Bom, então, vamos lá. Vamos falar de ultrassom na gravidez. E aí, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, e eu quero ver quem acerta. Então, a Gisele tá falando, fixa o tema, doutor. Putz, eu não sei fixar o tema. Aqui no Facebook eu descobri como é que fixa o tema, mas no Instagram eu não descobri. Se vocês me falarem aí, eu tô aprendendo aos poucos, né? Cada vez um pouco mais mexendo nisso. E eu não sei como é que fixo o tema. Bom, se vocês me contarem aí, eu vou fixar o tema, mas eu não consigo saber ainda como é que é. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta pra vocês, e aí enquanto alguém me responde aí como é que eu faço pra fixar o tema, vocês vão me respondendo essa pergunta. Quero ver quem acerta. Quantos ultrassons são necessários em uma gravidez? Essa é a primeira pergunta, e eu quero ver quem acerta. Vou repetir. Quantos ultrassons são necessários em uma gravidez? É uma pergunta bem direta. Eu estou perguntando um número, e eu quero ver as respostas de vocês, e aí nós vamos falar exatamente sobre isso. Enquanto isso, enquanto vocês vão me respondendo aí, eu quero ver aí se eu descubro como é que faz pra colocar o negócio aqui no Instagram. Eu não sei como é que fixa isso. Estão respondendo aí. 3, 2, 4, 2, 4, 4. A Débora Fernanda, ela deu uma resposta ousada. Ela disse nenhum ultrassom. Daqui a pouco eu vou dizer por que é ousada essa resposta. 4, 2, 3, 3, 4, 4. Deixa eu ver aqui no Facebook o que estão falando. 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 2. 2. Bom, então eu acho que... Ah, peraí. A Gisele me deu uma dica aqui de como eu fazer o negócio aqui. Escreve um comentário. Ixi, mas como é que eu escrevo agora? Peraí, vou descobrir. Turma do Face, aguenta só um pouquinho aí, que eu vou ver como é que eu faço aqui. Ultrassom na gravidez. Esse é o tema. Publicar. Ah, mas eu publiquei e apareceu lá, ele sumiu lá. Ele vai subindo junto com todo mundo. Mas eu não sei como faz. Depois eu vou ter que... Vai, como se fosse um comentário, mas... Ultrassom. Vamos ver. É, não tem, gente. Porque o negócio é que ultrassom e daí aparece publicar e só. Não tem. Ultrassom. De novo. Clica em cima. Não tem esse negócio de fixar. Pra mim, não tem. Não sei. Eu tô clicando em cima e não aparece esse negócio de fixar. Acho que o meu não tem. Bom, vamos lá. Vamos falar, então, ultrassom. Eu vou estar falando toda hora de ultrassom, então todo mundo vai saber. É, eu tentei, Gisele. Cliquei no comentário enviado e não deu certo. Mas vamos falar. Eu tô falando de ultrassom, então todo mundo vai saber que diz que nós estamos falando. Lembrando, então, que eu vou responder perguntas para... Só relacionadas a esse tema. E aí, um monte de gente aí respondeu, então. 4, 3, 2, 1. Só que só uma pessoa acertou. Todas as outras erraram. E essa pessoa que acertou, eu lembro que foi a Débora que falou. Que eu falei que era uma resposta ousada. Que ela respondeu que não precisa de nenhum ultrassom na gravidez. É isso mesmo. Não precisa de nenhum ultrassom na gravidez. Como assim, Braulio? Não precisa de ultrassom na gravidez? Então, calma aí. Calma. Vamos por partes para vocês entenderem o que é essa questão. E por que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que não se faça nenhum ultrassom na gravidez. Ô, louco! Mas o meu médico fala que eu tenho que fazer ultrassom todo mês. O outro tem que fazer toda semana. E por aí vai. Então, pera aí. Vamos por partes. Primeiro, vamos tentar entender o que o ultrassom mostra. Para depois a gente entender quantos precisam. Então, quando eu estou com ultrassom, vou pegar o meu aqui. Então, tem vários tipos de ultrassom. Tem aparelhos grandes, aparelhos pequenos. Eu tenho um ultrassom de consultório, que é um ultrassom pequeno, que é esse aqui. Esse aqui, na verdade, é um tablet comum. E aí, o aparelho de ultrassom é esse aqui. Então, a gente passa o gel aqui, e aí passa na barriga e vê o bebê. Então, isso aqui é uma imagem gravada. Que eu fiz agora há pouco. Então, a gente vai lá, vê o bebê. Dá para medir o bebê. Dá para ver a quantidade de líquido e tudo mais. Então, vamos falar o que o ultrassom faz. Para daí a gente entender para que ele serve e quando ele tem que ser pedido. Ou se ele nunca tem que ser pedido. Então, ultrassom. O que acontece? Mas, com o ultrassom, eu consigo ver algo que eu não consigo ver com os meus olhos, dentro da barriga. Então, com o ultrassom, eu consigo ver formas do bebê. Então, o meu bebezinho, que vocês já conhecem, que está lá dentro da barriga da mãe. Se ele está encoberto pelo tecido da barriga da mãe, eu não consigo ver esse bebê lá dentro. Na hora que eu passo o ultrassom, ele aparece na tela. Como é que funciona o ultrassom? Ah, Braul, ele emite ondas de raio-x? Não, não é raio-x. Raio-x é outro aparelho. O ultrassom é o ultrassom. O ultrassom, ele... Desculpem. O ultrassom, ele manda ondas sonoras. E aí, o reflexo dessas ondas, ou o eco dessas ondas, por isso que tem lugares que chamam de ecografia. Isso aí é regional. Depende do lugar, chama de ecografia. Depende, chama de ultrassom. É a mesma coisa. Então, o ultrassom, ele reflete de volta essas ondas sonoras. E o aparelho capta e manda para um computador, para o computador fazer uma imagem. Então, na hora que você manda onda sonora num lugar que é molinho, aí ele manda lá um tipo de onda de volta. O computador interpreta como algo molinho. Se na hora que bate no osso, manda como algo duro. Na hora que bate no líquido, manda como líquido. E aí, o computador forma a imagem, né? Então, quando a gente está olhando através do ultrassom o bebê, eu não estou olhando o bebê, não é uma câmera de vídeo, né? É um reflexo do som que foi emitido por esse aparelho lá dentro. Beleza. Então, o que eu consigo ver no ultrassom? Eu consigo ver formas do bebê. Então, eu consigo ver, por exemplo, contorno do bebê, nariz, boca. Consigo ver formação de braços, formação de pernas, formação da barriguinha. Como o ultrassom atravessa, eu consigo ver dentro do bebê. Então, eu consigo ver órgãos internos do bebê. Eu consigo ver pulmão, coração, fígado, baço. Acho que no... Deixa eu ver qual que está invertido. É, no Facebook está invertido. Então, aqui é o fígado. Se vocês acharem que está ao contrário, é porque está invertido a imagem, tá? Fígado, baço, dois rins, bexiga e por aí vai. Então, dá para ver órgãos internos do bebê, né? No final da gravidez, dá até para ver se o bebê tem cabelo, porque fica tão... Bebê cabeludo, dá para ver e tal. Então, dá para ver formação do bebê. Eu consigo ver algo que meus olhos não veem, tá? Beleza. O que mais que eu consigo fazer com o ultrassom? Então, eu consigo medir. Então, eu consigo medir a cabeça do bebê, consigo medir a barriga do bebê, consigo medir o fêmur do bebê, consigo medir o pé do bebê, se eu quiser, consigo medir o braço do bebê e por aí vai. Consigo medir, tá? Consigo medir a distância que tem na altura do útero, do teto do útero até o chão do útero, e aí, consequentemente, eu consigo saber quanto líquido tem ali dentro. Então, eu consigo medir a quantidade de líquido. Então, essa é uma segunda função, medir. Então, eu consigo ver formas, consigo medir. E uma terceira coisa que eu consigo ver é, se eu ligar um aparelhinho que chama Doppler, que é um método que tem ali, o Doppler, ele manda um som lá dentro, e aí ele pega de volta o som de coisas que estão em movimento. Então, coisas que têm fluxo. E o que tem fluxo lá dentro é sangue. Então, aí ele capta o batimento cardíaco do bebê, porque ele capta esse fluxo, né? E aí, eu posso tanto só ouvir o Doppler, ou seja, escutar o que está batendo. Eu posso medir a distância entre os batimentos e, consequentemente, com essa distância, eu consigo saber qual a frequência cardíaca do bebê. Eu consigo medir o fluxo que está passando de sangue ali. E aí, então, eu consigo imaginar qual a pressão que está tendo ali dentro desse vaso. Então, se eu medir, por exemplo, o Doppler das artérias uterinas da mãe, que são as artérias que entram no útero, eu consigo saber qual a pressão que está acontecendo ali. Se eu medir o Doppler da artéria umbilical do bebê, que é do cordão umbilical, eu consigo saber qual é a pressão que está tendo no cordão umbilical, consequentemente, a pressão da mãe, desculpa, do bebê. Eu consigo medir o Doppler da artéria cerebral do bebê e eu consigo saber qual a pressão que está no cérebro do bebê. Bom, então, o ultrassom, ele é um aparelho que ele mede essas coisas que eu falei. Ele verifica essas coisas que eu falei. Então, ele verifica formas do bebê, ele verifica crescimento do bebê e ele verifica fluxos lá dentro. E aí, eu consigo saber batimento, fluxo cardíaco, fluxo do cordão umbilical e por aí vai. Bom, beleza. Bom, vocês lembram que a pergunta foi, para quem chegou agora, eu perguntei quantos ultrassoms precisa na gravidez. E algumas pessoas responderam quatro, outras três, outras dois, outras um. E uma pessoa só tinha respondido zero. Então, e eu falei que essa pessoa que respondeu zero é a que acertou. E aí, calma, que eu já vou explicar por que essa pessoa acertou, agora que a gente já tem esses conceitos e para que serve o ultrassom. Serve para ver formas, serve para medir, serve para ver fluxos. Vamos pensar assim. Vamos imaginar, então, se eu consigo ver essas três coisas, quando eu estou vendo formas, e aí a gente vai chamar esse ultrassom de morfológico, morfológico é de morfologia, é de formação, por isso que tem esse nome. Então, quando eu vejo formas de um bebê, eu estou querendo saber se esse bebê é bem formado, certo? E aí, se eu quero saber se ele é bem formado, eu quero saber em relação a toda a formação desse bebê. Então, eu quero saber se ele é formado no seu cérebro, na sua cabeça, se tem dois olhos, se tem um nariz, se tem uma boca, se não tem uma fenda no lábio do bebê, se não tem uma fenda palatina. Eu quero saber se tem dois pulmões, se tem um coração, se o coração está no lugar certo, se as válvulas do coração funcionam. Eu quero saber se tem um diafragma, se o esôfago passa pelo diafragma, se não tem uma hérnia no diafragma. Eu quero saber se tem dois rins, eu quero saber se tem estômago, eu quero saber se tem intestino, eu quero saber se tem bexiga, se funciona a bexiga, eu quero saber se tem duas pernas, dois braços, se tem dedinho da mão, do pé e por aí vai. Bom, desculpa. Então, quando eu estou vendo formas, eu quero ver se o bebê está formado, ou seja, eu quero excluir uma malformação. Tá? Beleza. Então, vamos imaginar que, na população humana, a imensa maioria das concepções, ou seja, fecundou lá um óvulo com um espermatozoide, isso gerou um ovo, que vai gerar um bebê lá na frente. De cada 10 gravidez, em torno de duas ou três não evoluem, ou seja, ocorre um aborto de primeiro trimestre, que é quando a parte genética não deu certo e o corpo elimina esse concepto. Então, sobram aí mais ou menos sete ou oito gravidez a cada 10. Essas que sobram são as que deram certo, que geneticamente foram formadas, foram bem formadas. Quando a gente coloca isso em números maiores, então vamos pegar todos esses bebês que passaram dessa fase de aborto. E aí a gente vai pegar lá, então vamos pegar lá um milhão de bebês que passaram e que a gravidez foi em frente. O índice de malformações que existe na população, dentre todas essas que eu falei, cerebral, ocular, nasal, boca, pescoço, coração, pulmão, rim, fígado, diafragma, bexiga, perna, braço e tal, é um índice muitíssimo pequeno. Um índice muitíssimo pequeno. Que em um milhão de casos, a gente vai ter aí mais ou menos 0,1%, 0,2% de malformações. Então a gente vai ter, se a gente colocar 0,2% de um milhão, estou fazendo de cabeça a conta agora aí, quem me ajuda aí. 0,2% de um milhão é 2 em mil, é 20 em 10 mil, 200 em um milhão, acho que é isso. Bom, se eu tiver errado a conta, vocês me corrijam aí. A questão é passar o conceito para vocês, que é que uma mínima parcela dos bebês tem malformações. Ou seja, a imensa maioria dos bebês não tem malformações. Então o que acontece é o seguinte, que o tema é ultrassom, quem está perguntando aí, estou falando de ultrassom. Então o que acontece é que, se eu não fizer ultrassom em ninguém para ver formas, vai acontecer aí 0,1%, 0,2% dos casos que só descobririam essa malformação assim que nascesse. Se eu estender um pouco mais esse índice para outras doenças, como síndrome de Down, por exemplo, que daí acaba aumentando um pouquinho mais, então se eu não fizer a ultrassom, eu descubro síndrome de Down, outras síndromes assim que o bebê nasce. Então, toda vez que a gente pede lá um milhão de ultrassons morfológicos, a gente está pegando ali 0,2% mais um tanto. Vamos supor que a gente arredonde para 1% contando tudo que a gente consegue descobrir de malformação no ultrassom. Na verdade, então eu estou pedindo 99% de ultrassons de forma desnecessária. A grande questão é que eu não sei quem é a pessoa que tem a malformação ou não tem. Então, 99% das vezes a pessoa vai fazer ultrassom lá, o médico ultrassom até fica com saco cheio, todo modo de falar. Os ultrassonografistas adoram fazer ultrassom. Mas a imensa, grande maioria das vezes, vai dar tudo certo no ultrassom. Vai fazer ultrassom, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então, na verdade, a gente pede muito ultrassom para saber que está bem. Eu sei que gera uma ansiedade, nossa, eu vou fazer um morfológico, será que justamente comigo vai estar alterado e tal? Óbvio, quando é com a gente é o nosso 100%. Pode ser 0% ou 1% da população, mas quando é com a gente é o nosso 100%. Então, gera essa ansiedade. Mas o que acontece é que a gente pede um montão de ultrassom para descobrir poucas coisas. Isso da parte de formação, tá? Beleza, guarda essa informação. Vamos agora falar do crescimento. Lembra que eu falei que uma segunda coisa que a gente consegue ver no ultrassom é crescimento. Então, medir a cabeça, medir a barriga, medir o fêmur. Então, e aí a gente vai sabendo se o bebê estava numa certa época desse tamanho, aí depois o bebê foi crescendo e está agora desse tamanho, e aí assim por diante. E a gente vai comparando esse crescimento e eu vou sabendo que esse bebê está crescendo bem, tá? Bom, existe um índice de defeitos, de falhas no crescimento do bebê, seja para mais ou para menos, tá? Ou seja, um bebê que cresce demais e um outro que cresce de menos, tá? Se a gente colocar numa curva, e aí a gente vai dar uma curva assim, curva de Gauss, que é o topo de normalidade, e aí tem os extremos assim, e aí a curva de Gauss, ela vai andando conforme as semanas da gestação, e a gente colocar isso num gráfico de normalidade entre o bebê mais levinho de todos para nascer e o mais pesadinho de todos para nascer, e aí eu vou falar já das 40 semanas, porque daí fica mais claro e mais palpável esse número, né? Então, vamos pensar que o bebê mais levinho de todos, aí eu vou pegar aqui uma apostila de peso, tá? Então, são tabelas que a gente tem aqui, então, tabelas de peso, tá? Aí vamos ver aqui, ó, o bebê mais levinho para nascer com 40 semanas, ele tem um peso estimado em torno de 2,630. Dá para ver aqui? Acho que ali no Instagram está invertido, né? Aqui no Facebook está certo. E o mais pesadinho de todos com 40 semanas vai ser 3,815. Isso aqui é uma tabela brasileira, tá? É diferente da tabela hardlock, que é a tabela que a gente usa na maioria dos ultrassons que a gente faz. Então, a brasileira é um pouco diferente. Se a gente pegar o hardlock, que é o americano, vai ser um pouco mais até. Mas o que importa é o conceito, tá, gente? Então, vamos pensar que a gente está lá com 40 semanas, o bebê mais levinho de todos é na faixa de 2,630. E o mais pesadinho na faixa de 4 quilos, por aí, se a gente pegar essa tabela americana. Então, a gente vai ter lá que todos os bebês que nascem entre 2,630 e 4 quilos estão normais, tá? A gente sabe que para a mãe e para o pai, obviamente, a mãe e o pai querem saber que se o bebê pesou 3,215,3, a gente sabe disso. E beleza, vamos anotar isso aí, vamos guardar para sempre, vou lembrar para o resto da minha vida qual foi o peso que o filho nasceu. Mas, tecnicamente, para a gente, o que importa é um bebê que não nasce nem abaixo disso, nem acima disso, naquela idade sensacional, porque a gente tem que investigar o que pode estar causando aquilo. Logicamente, pode ter causas de bebês que nascem com menos que isso, mas isso era genético, normal, daquele bebê? Pode. Assim como acima disso também, genético daquele bebê, e está tudo bem. Mas a gente, no meio da gravidez, quando começa uma curva aí disparando ou para cima ou disparando para baixo, ou caindo para baixo, caindo para baixo é feio, hein? Mas beleza, vocês entenderam. Então, uma curva que vai disparando ou uma curva que vai indo para baixo aqui, eu vou pensar, será que esse bebê está restrito de crescimento? Ou será que esse bebê está ganhando muito peso? Então, eu vou pensar, bom, então eu tenho que ver se esse bebê vai cair aqui em cima ou vai cair aqui embaixo na hora de nascer. Então, como eu disse, para os pais, eles querem saber se nasceu com 3,212,3. Ótimo, beleza. Mas para nós, tecnicamente, o que importa é se o bebê vai cair nessa faixa aqui. Então, se tiver um bebê que está crescendo e vai cair acima de 2,600, abaixo de 4, está tudo bem para nós. Aí, então, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer para a gente saber se o bebê está crescendo ou não sem ver o ultrassom? Deixa eu pegar aqui, então, uma fita métrica. Isso aqui é uma fita métrica que ela é já própria para a medida da barriga da gestante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar que está estourando um pouco. Mas é uma fita métrica comum. Pode ser uma fita de costureira, qualquer fita. E eu preciso ter uma fita que eu vou colocar lá na barriga da mãe e eu vou medir da sínfise pública até no fim da barriga da mãe para eu saber quanto que está medindo. O que me importa é que esse bebê, ou seja, essa altura uterina da mãe, ela caia entre um mínimo e um máximo daquela fase que ela está para eu imaginar que o peso do bebê está indo para aquele patamar. Então, é possível eu identificar se um bebê está crescendo adequadamente apenas com a fita métrica? Sim, é possível. Por quê? Apesar de a fita métrica não ter uma super acurácia, ou seja, não ser precisa para eu saber peso, ela tem uma acurácia muito boa não na precisão do peso, mas para eu saber em que patamar esse bebê está. Se ele é um bebê, aí se eu colocar a curva e eu destrinchar em cinco faixas essa curva e eu colocar a curva de normalidade aqui e aqui. Então, eu vou colocar aqui. Aqui nós temos dentro da normalidade três faixas de peso, aí aqui abaixo nós temos os bebês PP e aqui em cima os bebês GG. Então, eu vou falar que aqui é o bebê PP, aqui é o P, aqui é o M, aqui é o G e aqui é o GG. E aí o bebê, a nota de corte aqui vai ser 2,600, a nota de corte aqui vai ser 4 quilos. E aí eu vou estar olhando para esse bebê dentro da barriga da mãe, sem olhar lá dentro, eu vou estar olhando para a barriga da mãe, medindo com a fita métrica e imaginando se está caindo dentro dessa faixa de peso. se a medida vai dando sempre média, 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 esse bebê está no peso médio, então não importa se ele vai pesar 3, 3,100, 3,200, 3,400, 3,500, 3,600, não importa, porque está dentro da média. Então, eu consigo com a fita métrica saber isso? Consigo, e ela tem a mesma acurácia do ultrassom nesse sentido, nessa estimativa de eu saber se o bebê está pequeno, grande ou não. Por exemplo, se eu medir a barriga de uma mulher e está muito acima do que eu esperava, eu vou pensar, puxa, então, esse bebê deve estar crescendo demais ou então tem muito líquido amniótico, então vamos olhar pelo ultrassom para ver se realmente está crescendo demais ou não. Ou se eu meço a barriga e dá lá muito pequena, muito menor do que eu imaginava, daí eu vou olhar pelo ultrassom para ver se está crescendo de menos do que eu esperava. Então, na verdade, o ultrassom acaba complementando essa ideia de crescimento que eu consigo ver medindo a barriga da mãe com a fita métrica, simplesmente ir lá e medindo com a fita métrica. Então, apesar desse segundo item que eu falei do ultrassom, que é eu conseguir saber o crescimento do bebê, ele é um crescimento que ele é estimado e que me importa ele estar dentro de uma faixa de normalidade, não exatamente qual é o peso do bebê. E tem uma outra questão do ultrassom também. Vocês sabem como é que o ultrassom sabe o peso do bebê? E por que o ultrassom não sabe a altura do bebê? Ah, é. Lá no seu ultrassom está escrito a altura do bebê. Mas não é real aquela altura, tá? A altura do bebê, a gente pega o fêmur, do bebê e multiplica por 7 e dá a altura do bebê. Então, é uma altura estimada e não importa. Porque do bebê mais baixinho para o mais altinho tem muito pouca diferença quando nasce. Então, a gente não usa altura como parâmetro. A gente usa peso, porque do menor peso para o maior peso tem uma amplitude muito grande. Então, por isso que a gente usa peso. E sabe como é que a gente sabe o peso do bebê? Não tem uma balança no ultrassom. como é que a gente faz para descobrir o peso de um objeto, de um cubo, por exemplo. Eu pego lá largura, altura, distância, multiplico por 3. Aí eu vou ter o volume desse cubo. Aí qual é a substância que tem ali dentro? Tem água. Aí eu multiplico pela densidade da água e eu sei quanto pesa esse cubo. Quanto pesa aquela água que está dentro do cubo. Então, como é que é feito a medida do peso de um bebê? A gente mede a cabeça do bebê, mede a barriga do bebê e o fêmur do bebê. E aí a gente pega esses 3 valores, multiplica os 3 e multiplica pela densidade média dos bebês que foram estudados para saírem as tabelas de ultrassom. E aí a densidade média dos bebês é que sai lá o peso. Então eu multiplico cabeça, barriga, fêmur e a densidade média. Lógico que isso pode ser refinado e ser feito as outras medidas do úmero também, da tíbia, do rádio e tudo isso ser somado. Mas basicamente se eu medir a cabeça, a barriga e o fêmur e multiplicar pela densidade média vai sair o peso do bebê. Então, por que que tem dois bebês que nascem exatamente com as mesmas medidas, mesma cabeça, mesma barriga e mesmo fêmur e tem pesos diferentes? Porque são bebês que tem densidades diferentes. Por exemplo, um bebê que tenha mais músculo e mais osso, ele é mais pesado do que aquele que tenha mais água e mais gordura, mesmo eles tendo as mesmas medidas. Então, por isso que muitas vezes o ultrassom erra, porque a gente não sabe exatamente a densidade daquele bebê que está sendo medido. Então, aí não importa também, porque o que importa para a gente em relação ao peso é cair dentro de uma faixa de normalidade que é super ampla e não importa saber se o bebê pesa 3, 2,212,5. Me importa saber se ele está projetado para acima de 2,6 ou para baixo de 4 quilos, que seriam os percentiles mínimos e máximos em relação ao peso esperado para o bebê. E aí, logicamente, com o bebê que vai ultrapassando esse percentile e vai cair lá em cima, eu quero saber se esse bebê está ficando gordinho demais. Daí eu vou pesquisar na mãe, será que ela tem diabetes gestacional ou não? Ou vou olhar no exame de rotina se tinha uma pesquisa de diabetes e ela pode estar com diabetes? No caso dos bebês que estão vindo aqui para baixo, eu vou olhar e falar, será que está havendo alguma insuficiência na placenta? Será que diminuiu o líquido amniótico também? Será que ela está ficando hipertensa que é um reflexo da insuficiência placentária? Então, quando eu meço a barriga de uma mãe com a fita métrica, eu estou sabendo qual é o peso estimado desse bebê lá na frente, que faixa que ele vai cair e eu estou excluindo já ao mesmo tempo a hipótese de diabetes gestacional e a hipótese de hipertensão gestacional, logicamente que isso é complementado com outros exames, hipertensão, eu vou verificar a pressão da mãe também, diabetes eu vou pedir curva glicêmica, glicemia e tal, mas a gente já consegue ter uma ideia se os bebês estão caindo dentro desse patamar, que é o que mais importa. Então, vocês veem que naquela primeira pergunta que eu fiz lá atrás, quantos ultrassons precisa na gravidez, a parte do morfológico, eu já falei que a gente tem que fazer um milhão de ultrassons morfológicos para descobrir um ou outro caso de malformação. No caso de crescimento, eu consigo saber medir na barriga da mãe se o bebê está crescendo adequadamente ou não, porque não me importa saber se é 3, 212, me importa saber se ele está caindo dentro de uma faixa de normalidade. E aí, no terceiro item, que é o item Doppler, que eu falei que a gente mede os fluxos, o que acontece? Quais são os itens que a gente costuma medir? A gente mede as artérias uterinas da mãe, que são as que entram no útero e nutrem, mandam sangue para o útero. A gente pode medir a artéria umbilical do bebê e a gente pode medir a artéria cerebral do bebê. Aí, qual que é a questão para a gente? Quando que a artéria umbilical do bebê vai estar alterada? Que é a partir daí que a gente começa a se preocupar e daí depois altera a cerebral também. Normalmente, quando a mãe está ficando hipertensa e se ela está hipertensa, é porque, lembra que eu falei agora? Se ela está hipertensa é porque a placenta diminuiu o funcionamento. Então, se ela está ficando hipertensa, é porque diminuiu o funcionamento da placenta e aí, consequentemente, diminuindo o fluxo placentário, a pressão da mãe aumenta para perfundir melhor a placenta. Então, se a mãe está normotensa, ou seja, com a pressão normal, não tem muito sentido eu ficar querendo saber qual que é o doper da artéria umbilical do bebê, porque não vai estar alterado o doper. Se é um bebê que eu medir a barriga da mãe está crescendo normal, a pressão da mãe está normal, a hora que eu vou medir o doper desse bebê, é óbvio que está normal, não preciso lá olhar que está normal, porque não teve as alterações iniciais para depois alterar o doper. Então, respondendo aquela minha primeira pergunta, por que a gente não precisa de nenhum ultrassom na gravidez em geral para saber se está tudo bem e eu já vou explicar melhor isso, tá? Calma. Por que? A imensa maioria dos ultrassons feitos, milhões de ultrassons feitos, alguns só vão dar alterado na parte de morfologia, a parte de crescimento eu consigo ver medindo a barriga da mãe e a parte de doper eu só vou precisar ver naqueles casos que estão, já tem alguma coisa alterada, no caso da hipertensão gestacional, principalmente, a gente pode estender para diabetes gestacional também. Mas aí, então, o que que acontece? Bom, então não vão fazer ultrasson para ninguém? Não, não é bem assim. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que em nível epidemiológico, ou seja, em nível de saúde pública, se eu tenho um país pobre, por exemplo, um país que não tem muito acesso a ultrasson, ou uma comunidade pobre, uma cidade pobre, um estado, eu vou restringir os ultrassons para as pessoas que mais precisam, porque a imensa maioria não precisa. Porque a parte do entretenimento do ultrasson, que é ver o rosto do bebê, é super legal, eu adoro ver também, mulheres adoram, os pais adoram, todo mundo vai, vamos ver o bebê, vamos. É entretenimento, essa parte não entra na parte de necessidade técnica ou médica para saber se está tudo bem. Então, ver o rosto do bebê, ver o ultrasson 3D, que é para ver melhor o rosto, tudo mais, isso aí é entretenimento, são ultrassons por entretenimento, não por necessidade. Então, se eu estou pensando em uma população pobre, em lugares que não tem muito acesso, eu vou restringir o número de ultrassons para quem realmente precisa. E daí, quem realmente precisa? Pessoas que eu estou medindo a barriga e está crescendo de mais ou crescendo de menos, certo? Pessoas que estão ficando hipertensas. E as malformações? Bom, as malformações, então, se tiver lá a prefeitura, o município, o estado, quem quer que seja, tiver um dinheirinho a mais e falar assim, não, só temos dinheiro para um ultrassom na gravidez de cada grávida e não temos dinheiro para mais, qual ultrassom eu vou fazer? O ideal é o morfológico de 11 a 14 semanas, que é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Porque nesse ultrassom, o bebê já é visto praticamente de forma completa, já dá para ver o contorno inteiro do bebê, então já dá para ver se tem alguma malformação externa, dá para ver se tem pernas e braços, dedos da mão e do pé, dá para ver o cérebro do bebê, dá para ver o começo da formação cardíaca, que é uma partezinha lá que vocês vão ver que chama ducto venoso, dá para ver a translucência no cal para estimar se tem chance de síndrome de Down ou não, dá para ver já alguma suspeita de malformação do fechamento da parede abdominal do bebê, ou seja, dá para ver quase tudo, quase tudo, porque depois o morfológico de segundo trimestre, que vai ser entre 21 a 24 semanas, ele vai só refinar detalhes desse primeiro, aí vai dar uma olhadinha melhor na parte de formação cerebral, dos ventrículos cerebrais, e vai ver as válvulas cardíacas, se estão certinho, funcionando, se estão no lugar, se a saída da artéria pulmonar está no lugar e da aorta está no lugar. Então, o que ocorre é assim, se eu tenho lá uma população pobre, um município pobre, um país pobre, eu vou restringir os ultrassons para quem realmente precisa, que são aquelas que estão crescendo de mais ou de menos a barriga, para quem está ficando hipertensa, e só. Agora, se eu tenho um dinheirinho a mais nesse município ou o que quer que seja, aí a gente já começa a falar pelo primeiro ultrassom mais importante, que seria o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que daí, a partir dali, é o que vai mostrar para a gente problemas de formação e se eu vou ter que aumentar o rastreamento depois. Então, vocês veem que a princípio, a resposta que a Débora deu no começo lá, eu perguntei quantos ultrassons é necessário na gravidez e ela respondeu nenhum e eu falei assim, essa resposta é uma resposta ousada, né? Por quê? Ela é a resposta certa, mas ela é ousada porque depende de que olhar a gente está olhando, sobre qual ótica a gente está olhando. Por quê? Se a gente pensa na humanização do atendimento e quando a gente vai para o termo ou tema humanização, a gente fala a mulher e o bebê são protagonistas e eles que são as pessoas mais importantes do processo todo, aí eu vou perguntar para a mãe, mãe, se tiver uma doença, uma malformação no seu bebê, você gostaria de saber intraútero ou não? Tudo bem, você descobre isso só depois que nascer. e aí se a mulher me fala, não, eu gostaria muito de saber, porque se tiver síndrome de Down, eu quero saber, se tiver outra síndrome, eu quero saber, se tiver o estômago aberto, eu quero saber, eu quero saber na gravidez, beleza, então, ótimo, está indicado a situação porque ela quer saber, mas se ela falar assim, não, não quero saber, não preciso saber, se o bebê nascer com síndrome de Down, está tudo bem, eu vou descobrir só depois que nascer, assim como era antigamente, então eu não vou fazer esse exame, beleza, isso é humanização, é a pessoa ajudar a decidir, inclusive, o que vai ser feito, o que vai ser pedido de ultrassom, então quando a gente vai falar de humanização, e aí a gente vai entrar no protagonismo da mulher, que é o que eu acabei de falar, outro item, que é a evidência científica, e a gente vai então fazer a intervenção só quando necessária, aí a gente vai juntar as peças para a decisão se vai fazer ou não ultrassom, e aí, então aquela resposta, eu preciso fazer um ultrassom todo mês na gravidez, oh, meu Deus, para quê? Não tem sentido nenhum fazer ultrassom todo mês na gravidez, para ver o quê? É só para ver o bebê de novo, pela parte do entretenimento, beleza, se quiser ver o bebê todo dia, tá, mas eu sugiro que espere nascer e veja o bebê todo dia aqui fora depois, porque a natureza inventou assim, não precisa ficar vendo o bebê todo dia ali na barriga. Então, quais são os dois ultrassoms necessários? Aliás, qual o principal ultrassom necessário? É o de 11 a 14 semanas, esse é o principal, a gente pode refinar fazendo esse, depois de 21 a 24 semanas, a gente termina de refinar a parte de formação. Aí, tá bom, então vamos falar assim, bom, vamos, não vamos pensar em dinheiro agora, se o município, o governo tem dinheiro, não tem, ou eu tenho um convênio que me paga 500 mil ultrassoms se eu quiser, eu posso fazer ultrassom todo dia se eu quiser. O que eu preciso de ultrassom baseado nisso? Então, seria ultrassom morfológico de primeiro trimestre que é entre 11 a 14 semanas, depois ultrassom morfológico de segundo trimestre que vai entre 21 a 24 semanas e daí a gente pode fazer um terceiro ultrassom que é aquele de medir o bebê, que daí a gente vai chamar de ultrassom obstétrico. Peraí que começou a abrir um vírus aqui no meu computador, acho. Não, não é vírus, não, é janela. Bom, já saiu. Bom, então, retomar. Se eu vou fazer o morfológico primeiro, o morfológico segundo, eu falo, tá bom, vamos refinar então o crescimento do bebê, eu faço um ultrassom obstétrico que é esse que mede o bebê, que vai ver o tamanho da cabeça, o tamanho da barriga, do fêmur, e estimar o peso do bebê, a gente pede normalmente esse no terceiro trimestre que seria entre 31 a 34 semanas e aí a gente consegue saber também imaginar uma linha de crescimento entre o primeiro, o segundo e o terceiro ultrassom pra imaginar lá na frente onde que esse bebê vai parar e se vai pegar e vai ficar entre o mínimo e o máximo de crescimento e aí consequentemente eu vou saber se esse bebê tá crescendo bem, lembrando que se eu medir a barriga eu também consigo saber isso, mas eu consigo refinar um pouco melhor pelo ultrassom porque eu consigo diferenciar nessa medida da barriga o que que é bebê e o que que é líquido. Por quê? Pode ter uma barriga bem grandona que tem muito bebê e pouco líquido e outra barriga bem pequena que tem pouco bebê e muito líquido, desculpa, uma barriga pequena que tem pouco bebê e pouco líquido e eu não sei diferenciar o que que é o que. Então, ou uma barriga média que tenha lá um bebê grandão só que pouco líquido ou então muito líquido e pouco bebê, entende? Então com o ultrassom eu consigo refinar um pouco melhor esse dado do que que é líquido do que que é bebê nessa medida da altura uterina. Então, beleza, se o plano de saúde libera, se não falta dinheiro em relação a fazer ultrassoms, esses três são interessantes. O de 11 a 14, 21 a 24, 31 a 34, morfológico, morfológico, obstétrico. Bom, esses exames tem um jeito de arredondar essa data aqui só pra ficar mais fácil e não esquecer. O melhor idade gestacional pra fazer é 22 semanas, desculpa, 12 semanas, 22 semanas, 32 semanas. Então, final 2, beleza? É uma idade gestacional melhor para fazer, lembrando que nenhum deles é extremamente necessário porque a gente tá rastreando detalhes, a gente não tá rastreando o que mais acontece. Bom, aí o que mais, então, que eu posso fazer de ultrassom? Ah, Braulio, o que mais que dá pra fazer? Mas eu quero fazer mais ultrassom, nossa, vou esperar até 12 semanas. Aí a gente pode puxar um ultrassom antes disso, então, seria mais ou menos na faixa de 8 semanas, que pode ser ali de 7 a 9 semanas. Pra que que vai servir esse ultrassom? Esse ultrassom ideal, vai melhor que ele seja feito transvaginal, que daí dá pra ver melhor o bebê. Aí ele serve tanto pra confirmar que tá grávida, né? Uma dica que eu sempre dou, né? Fez o teste de gravidez? Beleza, segura, não conta pra ninguém, porque não é certeza ainda que tá grávida. Secundou, mas não é certeza que tem um bebê lá dentro. Espera o ultrassom pra ver que tá grávida e pra falar pras pessoas, né? Porque existem casos que são mais raras, mas existem de gestações que o bebê não existe, ou seja, uma gestação é no embrionado, não tem embrião. Ou casos onde o bebê tá na trompa. Então, você tem lá o útero, faz o ultrassom, o útero tá vazio, o bebê tá alojado aqui na trompa. Isso chama-se gravidez ectópica. E normalmente, se tiver um problema com isso, vai ser com nove ou dez semanas que vai romper essa trompa com a gravidez. Então, se eu fizer um ultrassom com oito semanas, eu acabo descobrindo isso. Então, dá pra gente fazer esse primeiro ultrassom aí que seria um transvaginal entre sete a nove semanas pra excluir gravidez ectópica, pra confirmar que tá grávida, pra ver quantos bebês são, se é um bebê, esse é dois, esse é três, né? Às vezes, dá nessa hora que dá a surpresa, ah, é dois, é três. Então, dá pra gente descobrir assim. Então, lembrando, quantos ultrassom são necessários na gravidez? Nenhum, tá? A gente refinando e indo para refinar, a gente vai ter o primeiro ultrassom mais necessário que seria o morfológico de doze semanas, depois o morfológico de vinte e duas semanas, depois a gente pode refinar e fazer o de trinta e duas semanas obstétrico e a gente pode começar também por esse que é um extra aí que seria um transvaginal no começo da gestação. Ah, o meu médico pediu um ultrassom com vinte e oito semanas para ver o doper. Ele é necessário ou não é? E aí ele estaria onde? Estaria aqui nesse meio, né? De rotina, não, definitivamente não, porque se eu tô falando que nem esses todos são necessários de rotina, quanto mais um ultrassom mais específico ainda que é o doper de vinte e oito semanas. Mas pode ser feito? Talvez. se no ultrassom morfológico de vinte e uma a vinte e quatro semanas já foi visto o doper das artérias uterinas da mãe, ou seja, eu já sei lá que as artérias funcionam bonitinho e tal, elas não deixam de funcionar depois, eu não preciso fazer o de vinte e oito para ver isso. Mas, se até o de vinte e duas semanas ainda as artérias estão se adaptando, ou seja, ainda estão com aumento da resistência das artérias uterinas, aí é legal fazer o de vinte e oito para ter certeza que melhorou a adaptação da placenta, melhorou a dilatação dessas artérias que são responsáveis por mandar fluxo para o útero e para a placenta, então vale a pena um doper de vinte e oito. Mas para que vai me servir esse doper de vinte e oito? Só para eu ver se a artéria está adaptada ou não, porque não vai mudar, não vou dar um remédio a mais ou a menos, vou tomar uma conduta a mais ou a menos, eu vou, na verdade, continuar verificando a pressão da mãe até o final da gravidez, se a pressão estiver boa, beleza, está tudo bem, eu não necessariamente vou precisar fazer alguma coisa, mas aí seria um ultrassom extra, opcional, de vinte e oito semanas. Braulio, e o tal do ecocardiograma fetal, que é um exame feito no aparelho de ultrassom, que é feito mais ou menos nessa faixa de vinte e oito semanas, precisa ou não precisa? A questão é, se no primeiro morfológico eu já vi o ducto venoso, ou seja, que já está formadinho o coração e está funcionando bem, eu já praticamente excluo problemas cardíacos mais graves. No segundo morfológico, que eu falei que dá para ver as válvulas, a saída da orto pulmonar, eu praticamente zero a chance de problemas cardíacos. Mas ainda assim, eu quero fazer o melhor exame do mundo para ver se tem um sopro no coração do bebê para o pediatra saber quando nasce. Aí nesse exame de vinte e oito, que é um extra, que dá para incluir também fazer um ecocardiograma fetal, que normalmente não é feito por um médico obstetra nem por um radiologista, ele é feito por um cardiologista e daí vai dar uma olhadinha ali se tem um soprinho a mais ou a menos, que muitas vezes não vai mudar nada na conduta final. Porque o pediatra vai saber, ele vai escutar lá, legal, tem sopro, vamos esperar dois meses, três meses, seis meses para ver se some o sopro. Isso de rotina. Quando que serve mesmo o ecocardiograma fetal? Serve para quando no primeiro trimestre ou no segundo trimestre teve uma dúvida importante sobre formação cardíaca. Aí o ecocardiograma ele vai ser mais específico para ver essa malformação. Se tem uma transposição de vasos, ou seja, vasos que estão invertidos, se tem uma tetralogia de falou, se tem um defeito de fechamento importante no coração, aí o ecocardiograma ele é muito bom para isso, mas então ele é um exame extra a ser pedido quando tem alguma suspeita. Mas, para a pessoa que quer fazer o máximo de exames possíveis, fechou, não tem outro muito para ser feito. Então seria o de oito semanas, 12, 22, 32, tem esse de 28 que seria esse opcional aí de Doppler e dá para fazer também o ecocardiograma fetal. Ah, mas o último ultrassom vai ser com 32 semanas? Depende, depende de quando o bebê for nascer. Se eu for medindo a barriga da mãe e o bebê for crescendo adequadamente, não tem por que fazer o ultrassom novo. Se a pressão da mãe vai ficando boa, não tem por que fazer o ultrassom novo. Agora, se a pressão vai subindo, aí é legal fazer um ultrassom com Doppler para ver. Se teve uma diabetes estacional e o bebê vai crescendo demais, é interessante fazer um ultrassom com Doppler para ver. Se chegar nas 40 semanas, aí sim, aí começa outra conversa, porque daí nas 40 semanas para cima, para eu avaliar melhor a vitalidade fetal do bebê, saber que está tudo bem. É interessante um ultrassom para ver a quantidade de líquido amniótico, para ver Doppler e para ver que está tudo bem com o bebê. Aí pode ser feito um com 40, um com 41, um com 42 semanas, por exemplo, e daí induzir o parto com 42 semanas. Então, aí sim, seria esses três ultrassoms extras no final ali com 40, 41, 42, para conseguir seguir essa gestação, mas não que seja totalmente necessária. Pode ser que chegue com 40 semanas. Pressão boa, a barriga do tamanho normal, eu posso só fazer uma cardiotocografia e ver que está tudo bem, pedir um ultrassom só com 41 semanas, pode ser, e aí cabe a obstetra decidir. Para isso que serve o médico obstetra, enfermeiro obstetra e a obstetriz, para decidir essas coisas, se precisa ou não precisa. Não é todo mundo que vai precisar de tudo. Ah, eu consigo seguir uma gestação, então, acima de 40 semanas sem ultrassom? Sim, consegue. Dá para ir pela medida da autoruterina, pela pressão da mãe e pela cardiotocografia, cardiotoco é fundamental ter para a gente ter um refinamento da vitalidade fetal, ajuda muito, né, que tem muitas cidades que nem tem cardiotografia. Bom, mas dá para seguir, só que se tiver é um pouco melhor, eu consigo refinar um pouco melhor esse resultado, saber qual a diferença entre bebê e líquido, saber o doper se está tudo bem ou não, e aí eu consigo ter mais segurança como médico obstetra de deixar o caso e mais à frente, de 40 para 41, de 41 para 42 para induzir só com 42. O que ocorre muitas vezes em alguns lugares é que eles induzem o quarto com 41 semanas porque não tem recursos para ficar avaliando que está tudo bem até 42, ou às vezes até induzem com 40, que daí é pior, muito ruim para mãe, para bebê, só que às vezes não tem recurso para ficar acompanhando depois de 40, mas aí tem a ver com a parte logística de acompanhamento depois. Bom, 47 minutos e 28 segundos que está dando durante essa live, eu lembrando que vai até uma aula de live, então nós teremos 13 minutos para perguntas, lembrando que eu não vou voltar para ver as perguntas anteriores, quem chegou agora e não sabe ainda dessas minhas regrinhas, eu não vou voltar lá em cima para ver as perguntas, eu vou responder as perguntas daqui para frente, porque é um combinado nosso aqui que a gente tem, peraí, então que a partir de agora as perguntas que vierem eu vou começar a responder e aí a gente encerra daqui 13 minutos, daqui 12 minutos mais especificamente só perguntas relacionadas a ultrassom na gravidez, vou fazer um breve resumo aqui de 30 segundos do que eu falei, eu fiz uma pergunta inicialmente, se é necessário, quantos ultrassom são necessários na gravidez e a resposta quem acertou foi a Débora que falou nenhum, mas a gente pode refinar isso com ultrassoms que seriam o primeiro morfológico de 11 a 14 semanas, o segundo morfológico de 21 a 24, o obstétrico de 31 a 34, a gente pode fazer um de 8 semanas que seria um para identificar a gravidez e tentar descobrir uma gravidez ectópica e a gente pode refinar com 28 semanas fazendo ultrassom com doper incrementando com ecocardiograma e depois com 40, 41, 42 semanas um ultrassom com doper para ver vitalidade mas lembrando que é possível fazer tudo isso também sem nenhum desses ultrassoms esses ultrassoms eles vão sendo colocados conforme a necessidade conforme cada caso conforme a cobertura do plano ou se os fornecem ou não então são várias questões bom, vamos às questões Tamara está perguntando faz mal fazer muitos ultrassoms então Tamara tem estudos que não mostram ainda muita conclusão sobre isso o que a gente sabe é que o ultrassom ele vibra o bebê então ultrassom abaixo de 9 semanas de gestação o ideal é não ligar o doper que é aquele que escuta o coração do bebê porque ele vibra demais o bebê ele aumenta um pouquinho a chance de aborto isso os ultrassonografistas que estão atualizados todos sabem isso não escutar o coração do bebê quando é muito novinho é muito legal escutar muito lindo maravilhoso só que não faz tão bem o bebê não é que vai morrer o bebê e vai abortar o bebê mas a recomendação atual é que não se escute o doper abaixo de 9 semanas para evitar essa tremida no bebê mas o que a gente sabe mesmo é de possível o estresse que o bebê sinta de fazer muito ultrassom pela vibração do som que é jogada nele e pego de volta pelo aparelho mas não faz mal no sentido de radiação ou de dar alguma doença para o bebê nesse sentido não mas no sentido de estresse eu acredito que sim vamos ver aqui calma aí calma aí calma aí que eu falei que eu vou responder daqui para frente nossa senhora andou muito rápido aqui as perguntas calma que eu estou só acertando aqui onde eu parei meu Deus peraí já me confundi aqui no Instagram que começou a rodar tudo aqui rapidinho vou marchar aqui ó muitas perguntas perguntar muita gente perguntando aqui se faz mal foi justamente o que eu respondi aqui ó já achei a partir da pergunta da Tamara que me perguntou isso eu vou ler dali para baixo só que eu vou responder uma no Face agora a Bruna está perguntando por qual motivo morfológico não pode passar nenhuma semana a mais se não fizer dentro das semanas a questão é que o bebê ele vai crescendo né então o bebê ele tem um tamanho numa época tamanho na outra tamanho na outra as tabelas de ultrassom elas são feitas naquela época então se eu medir alguma coisa do bebê com 26 semanas que está programado para eu medir com 22 não vai cair direito dentro da tabela outra coisa tem detalhes que são melhor vistos numa fase do que melhor visto na outra então por isso que existem essas fases para fazer ultrassom porque senão pode ser que eu faça por exemplo a translucência no cal que é medir a nuca do bebê se passar de 14 semanas não dá para ver mais no ultrassom perde-se esse dado então por isso que tem tempos certos para fazer para não se perder alguns dados bom continuando aqui no Instagram no Instagram não está rolando automático que eu estou parado na pergunta da Tamara e estou descendo agora tem como ultrassom dar um neném com peso grande e a altura teria estar baixa boa pergunta Clarice ótima pergunta então vou repetir tem como ultrassom dar um nenenzão grande e a altura teria estar baixa tem por isso que o que vale mais é medir a barriga primeiro porque se a barriga já estiver pequena não precisa pedir ultrassom até para não dar essa confusão depois e aí o que acontece é eu médico obstetra ou a enfermeira obstetra a obstetriz são pessoas que tem a prática de na medida da altura uterina na sensação da palpação da barriga ter uma noção se aquele tamanho que eu estou sentindo ali no meu exame é compatível com o que o ultrassom está mostrando quantas vezes a gente não duvida do que o ultrassom deu em relação a isso porque a gente olha lá e fala não, não é possível esse ultrassom aqui vou dar um exemplo de um caso que eu atendi uma vez deu 4,7 kg um bebê de 38 semanas eu falei bom, tá bom vamos ver na hora que nascer o neném nasceu um dia depois e pesou 3,8 kg ou seja 900 gramas a menos e na palpação da barriga a gente via que realmente era um pouco menor mas como que o ultrassom erra tanto assim ele erra por dois motivos uma se o médico não for tão cuidadoso nos detalhes da medida mas vamos partir do pressuposto que o médico foi cuidadoso e mediu da forma correta qual que é o maior índice de erros de ultrassom de peso do bebê aquilo que eu expliquei lá que o ultrassom mede a cabeça a barriga e o fêmur multiplica pela densidade média de um bebê dos bebês humanos se um bebê for mais denso ou menos denso aqui fora ele pesa mais ou menos do que as medidas mostravam bom, aqui no Face deixa eu ver depois da Bruna que eu comecei a responder a partir da Bruna a Alessandra perguntou há risco maior de aborto por fazer muito transvaginal? o fato de fazer transvaginal não aumenta em nada o aborto o que aumenta o índice de aborto é ficar ouvindo o coração do bebê abaixo de nove semanas isso realmente aumenta só que faz pouco tempo que se sabe disso se tem alguém que pensar ah, cinco anos atrás eu fiz um e ouvir o coração nessa época não sabiam ainda então é recente que a gente sabe que não é legal escutar o coração do bebê abaixo de nove semanas no ultrassom tá? bom é bom, depois aqui agora eu tô no Insta a Mila perguntou se o ultrassom faz mal já respondi a Carolina perguntou assim ó é interessante fazer o ultrassom no final para ver se o bebê está cefálico? não por favor, não porque se a pessoa é um bom obstetra um bom enfermeiro ou uma boa obstetriz com a mão dá pra gente saber a posição do bebê você palpa lá você vê onde tá a cabeça se a cabeça tá lá embaixo a cabeça tá em cima o bebê tá cefálico ou tá pélvico não precisa de ultrassom pra isso ultrassom ele vai servir pra tirar uma dúvida se na palpação for muito difícil saber ou mesmo que foi visto putz acho que tá pélvico mesmo vamos fazer ultrassom pra confirmar que tá pélvico pra daí programar uma versão cefálica externa que é pra virar o bebê aí é legal fazer ultrassom justamente pra isso mas de rotina pedir um ultrassom pra ver se se o bebê tá cefálico não precisa é um exagero pedir um ultrassom só pra isso aí a Dayana tá perguntando Doppler das uterinas no primeiro trimestre para histórico de preclamacy help no decorrer da gestação para as trombofílicas acho que ela tá perguntando se deve fazer ou não ou tá respondendo alguém que perguntou aí acho o Doppler já é possível ser feito sim no primeiro trimestre mas se ele der alterado não quer dizer que vai continuar alterado até o fim da gravidez o que ocorre é que as artérias uterinas que entram no útero todas as nossas artérias do nosso corpo elas têm aumento de resistência ou seja elas têm uma resistência aumentada o que ocorre é que na gravidez conforme a placenta vai enraizando no útero essas artérias elas vão relaxando e vão perdendo essa resistência isso pode acontecer até 28 semanas então pode ser que com 12 semanas as artérias ainda estejam resistentes depois com 22 já não tá mais ou com 28 não tá mais então o ideal é a gente esperar pra saber se realmente essas artérias vão relaxar então quando vocês virem lá o aumento da resistência das artérias uterinas não é que ela tá aumentada aumentada é o normal é que o jeito que se escreve parece que tá alterado e aí quando ela vai relaxando ela vai normalizar ela vai ficando boa para a gravidez para receber mais fluxo de sangue e mandar oxigênio água e comida pro bebê então e se depois de 28 semanas não relaxar as duas ainda mantiverem aumento da resistência é uma pessoa que tem mais chance de ter pressão alta na gravidez a gente tem que ficar mais em cima pedir mais ultrassom neste caso verificar mais vezes a pressão e por aí vai existe uma linha de seguimento que indica que no primeiro trimestre quando faz o doper das artérias uterinas e dá alterado que se entre com o AS que é um preventivo de pré-eclâmps lá na frente mas isso não é ainda não são todos os protocolos que são a favor disso alguns médicos então entram com o AS quando dá alterado e outros não entram e esperam mais um pouco para ver o que vai acontecer então isso depende isso não tem uma regra não tem um protocolo único a Vivian está perguntando estou com 25 semanas e quando faço ultrassom ela se revira toda por que será? essa pergunta é boa uma questão é que muitas vezes o bebê se revira sem você estar percebendo mas se é uma percepção sua que no ultrassom se revira é por causa das ondas sonoras principalmente quando liga o doper se ligar o doper o bebê sente um mini terremoto lá dentro e aí ele se assusta e mexe mais então o bebê ele se mexe um pouco mais mesmo quando liga o doper como que é? a mãe dentista está perguntando existe alguma condição do bebê ou da mãe que seja necessária a realização de mais exames de ultrassom? acho que eu já respondi essa respondi justamente falando todas as todos os ultrassoms que são possíveis caso sejam necessários tem uma pergunta da Elenice Sales muito boa existem alterações vistas por ultrassom que podem ser corrigidos intrauterino? a resposta é sim existem por exemplo eu vou citar mais não vou pôr a palavra comum porque parece que tem muito mas dentre os casos de malformação que são casos menos casos de malformação um dos casos mais comuns é o de hérnia diafragmática que quando o diafragma que divide o tórax do abdômen ele tem um buraco ele é mais aberto normalmente ele tem um buraco para passar o esôfago mas esse buraco ele é mais aberto e aí o conteúdo do abdômen começa a subir para o tórax do bebê e comprimir o pulmão do bebê tem alguns casos que é possível sim fazer uma cirurgia intrauterina que o médico entra lá dentro do útero da mãe passa um balão dentro da boca do bebê esse balão desce pelo esôfago estufa ali dentro empurra o conteúdo e fica tampando o buraco até o bebê nascer mas não é para todos os bebês que tem hérnia diafragmática que é indicado isso para alguns é indicado e aí então é possível sim cirurgia intraútero essa hérnia diafragmática é uma das mais comuns que pode ser feita o que mais? a Evelyn está perguntando se o grau da placenta não vale de nada para que colocar no ultrassom boa pergunta essa pergunta é muito boa no final da gestação o meu estava placenta calcificada e eu fiquei em choque mas já vi falando que não interfere em nada então a questão é que assim o grau placentário ele é facilmente visto pelo ultrassom você olha lá no ultrassom você vê lá grau zero um, dois, três a questão é que esse dado era muito utilizado para definir coisas para definir se realmente tinha que fazer alguma coisa e hoje em dia a gente usa outros dados não usa mais grau placentário a gente usa a pressão da mãe se o bebê está crescendo se o líquido está bom no Instagram tem mais 19 segundos e já vai acabar aí eu vou voltar eu vou voltar mais 10 minutos no Instagram então no Face é contínuo eu vou encerrar e voltar vocês voltem aí e quem mandou perguntas aí mande de novo que eu vou responder vai acabar 7, 6, 5 eu vou encerrar aqui e já voltar no Instagram 10 segundos eu já estou de volta peraí que eu já vou voltar aí no povo do Face espera um pouquinho que eu já estou de volta então vamos ver aqui as perguntas que vocês me mandaram no Face pergunta da Natália Santos eu vou responder aguenta aí Natália tinha 132 pessoas então vamos esperar tem todo mundo voltar aí para eu terminar de responder essas perguntas 98 está chegando aqui no Face estamos sempre mantendo a média de 40 só esperar todo mundo entrar para não deixar no ar a pergunta e eu estou agora na agulha aqui com a pergunta da Natália Santos que é uma pergunta um tanto quanto curiosa na obstetrícia existem muitas curiosidades que a gente acaba que a gente acaba respondendo porque ela perguntou assim vi um caso de uma mãe que tinha gestação de gêmeos e na hora do parto a médica disse que só tinha um a informação é de que o outro bebê era reflexo no líquido amniótico isso é possível? nossa essa pergunta ela é curiosa e difícil de responder porque tem várias questões que podem ter acontecido para um ultrassom mostrar que tinha gêmeos porém na hora que nasceu nasceu um só vamos pensar em algumas hipóteses vocês podem até me ajudar a responder uma hipótese é quando a gente faz ultrassom existe lá o último ultrassom que é feito antes daquele fica copiado na tela depois você só copia e cola o resultado e muda algumas coisinhas que mudou daquele exame essa é uma hipótese então foi feito um ultrassom lá e copiar e colar o exame anterior e era um só e aí aqueles ultrassons mais rápidos que a pessoa não explica nada e aí foi lá que era de gêmeos e não era isso é possível acontecer outra coisa que é possível acontecer erro de digitação talvez nossa difícil pensar nisso nossa não estou pensando em mais nada que pode gerar um caso assim uma mãe que tinha uma gestação de gêmeos e na hora do parto a médica diz que tinha um só uma coisa que aí óbvio que pode acontecer é se foi feito um ultrassom lá no comecinho da gravidez e tinha um gêmeos lá na fase de 6, 7 semanas é possível que um desses bebês não tenha evoluído e aí ficou um bebê só e depois as vezes que foi medir esse bebê achava que era media de um lado depois media do outro e achava que era dois mas era um só só que a gestação que mostrava que era de gêmeos lá do comecinho na verdade um bebê não evoluiu isso é possível agora fora isso não consigo pensar em nenhuma outra hipótese a Patrícia Agnaldo está perguntando na gestação de gêmeos realiza mais ultrassom do que em gestação não gemelar? sim mas porque principalmente se for bebês que tem se for bebês que tem o mesmo saco amniótico a mesma bolsa amniótica tem que fazer muito ultrassom para ver justamente o desenvolvimento deles se for duas bolsas porém uma placenta também tem que fazer mais ultrassoms para ver se um bebê não está recebendo mais do que o outro em relação ao fluxo então na de gêmeos aumenta sim com certeza inclusive só dá para descobrir que é gêmeos no ultrassom antigamente quando não tinha ultrassom uma mulher que tinha uma barriga muito grande eles pensavam acho que é de gêmeos depois que nascia que via que era de gêmeos mesmo bom deixa eu ver aqui a partir do momento que eu liguei de novo o Instagram daí entrou uma turma aqui devolver aqui ó a Tassi Tassi o que é Tassi oh meu Deus é difícil ler os nomes quando é tudo emendado não é que eu estou não é que eu estou velho e cego não eu não estou é que é difícil bom a Tassi está falando ultrassom deu percentil 19 com 21 semanas preocupante o que fazer para o bebê crescer não não tem nada de preocupante o percentil 19 é normal o percentil quando a gente fala naquelas faixas lá de percentis eu vou me preocupar com os percentis abaixo de 10 e acima de 90 tá então lembra aquela curva lá no final que termina com os bebês nascentes entre 2 e 600 e 4 então eu vou me preocupar com as curvas que estejam indo para cima disso ou para baixo disso o percentil 19 está aqui ó então não tem que preocupar nada com o percentil 19 ele é normal e daí se você fizer depois o próximo com 28 com 32 e continuar mais ou menos ali percentil 10 12 15 19 21 25 que é tudo mais ou menos na faixa você sabe que está tudo bem com o bebê não preocupa em nada agora uma coisa é um bebê que era percentil 80 que caiu para 19 que caiu para 3 aí sim aí é um bebê que está mostrando uma desaceleração no seu crescimento aí sim pode ser que preocupe tá mas um percentil isolado assim 19 é um bebê totalmente normal até porque esse percentil abaixo do 10 que eu falei e acima do 90 eles não são considerados alterados tá os alterados a gente vai puxar um pouquinho ainda uma margem aqui os abaixo do percentil 3 e acima do percentil 97 é que são os alterados e os que estiverem entre o 90 e 97 e entre o 10 e o 3 são casos suspeitos de restrição ou suspeitos que cresceram demais mas que não necessariamente estão num patamar alterado eles estão na transição ali entre o normal e o alterado tá então o percentil 19 tá folgado o que mais ó eu vou respondendo só perguntas de ultrassom mesmo então algumas eu não vou responder aqui perguntas sobre parto sobre eclâmpsia sobre tamanho do bebê no parto esses daí são outros temas vamos falar de ultrassom a Tati Rodrigues tá perguntando existe indicação de doper para trombofílicas sim existe porque se realmente é uma trombofilia confirmada tem muita gente que é taxada de trombofílica e não é importante a gente saber isso a gente vê muitos casos de mulheres que tomam flexano e nem precisavam tomar porque acham que era uma trombofilia e o médico entrou com medicação uma das lives minhas vai ser só sobre trombofilia mas não é hoje a questão é que se realmente é uma trombofilia confirmada que a mulher tem mesmo o doper ajuda a refinar essa questão de função placentária que é justamente o problema que a trombofilia dá pode dar diminuição de função placentária deixa eu ver aqui a Gabriela Maria tá perguntando fala sobre ultrassom biofísico fetal na verdade o nome é perfil biofísico fetal perfil biofísico fetal ele é um exame que a gente faz nas gestações ou que estão muito no limite em relação a vitalidade do bebê então pode ser não importa a idade gestacional mas uma mulher que já tá bem hipertensa que caiu bem o líquido amniótico a placenta não tá funcionando muito bem ela vai ajudar a mostrar o refinamento dessa vitalidade ou nas gestações acima de 40 semanas nas que estão tudo bem ele é um exame um pouquinho mais refinado que a gente vai juntar o resultado da cardiotocografia do índice de líquido amniótico do doper e da movimentação fetal então movimentação fetal doper e índice de líquido amniótico é visto no ultrassom e o cardiotoco é um exame à parte você junta esses resultados para dizer em relação a vitalidade fetal então tem indicação acima de 40 semanas não em todos os casos mas na maioria dos casos e nas gestações que estão muito no limite independente da idade gestacional da parte de hipertensão e fluxo placentário bom eu não vou responder perguntas sobre parto indução de parto agora porque a minha proposta é realmente responder agora sobre o ultrassom a Flávia a preocupação a preocupação é a preocupação é se você está com diabetes gestacional e o bebê está crescendo demais e aí precisa haver uma restrição de alimentação e tudo mais sua de dieta em relação a isso se é uma barriga que está pequena demais é para ver se o bebê está crescendo menos ou se diminui o líquido e o doper vai ajudar a ver o fluxo placentário o fluxo do cordão umbilical do bebê para saber se está tudo bem a pergunta é devo me preocupar depende é muito relativa essa pergunta porque eu vou juntar essa pergunta com uma outra que já me fizeram nas gravidezes sem riscos x, y, z não, não existe gravidez sem risco não existe vida sem risco a vida eu estou aqui pode cair um helicóptero agora aqui na minha cabeça um avião não existe nada sem risco existem riscos menores e riscos maiores por isso que a gente chama gravidez de risco habitual e de alto risco risco habitual é aquela que tem o risco habitual por isso que o nome já diz então tem menos riscos com as que tem alto risco mas quando a gente vai pede um ultrassom a mais assim com o doper a gente está tentando identificar se tem um risco a mais justamente para a gente prevenir que aconteça algo lá na frente então a preocupação ela é mediana não dá para falar não, não se preocupa com nada porque não se preocupa com nada não existe para ninguém não existe para nenhum caso a Amanda não, a Amanda não a mãe dentista está perguntando por meio do ultrassom é possível prever se a mãe entrará em trabalho de parto fiz um ultrassom 40 semanas e o médico disse que a artéria cerebral estava muito aberta e não entraria em trabalho de parto tão cedo calma tem duas coisas na mesma pergunta então a primeira pergunta é por meio do ultrassom é possível prever se a mãe entrará em trabalho de parto e aí quem me ajuda resposta é ultrassom não é bola de cristal não dá para prever quando vai entrar em trabalho de parto eu juro que eu já comprei todo dia eu achei pela internet uma bola de cristal para comprar mas eu comprei lá até hoje não chegou acho que me deram golpe eu não queria tanto ter uma bola de cristal porque assim eu sabia que dia os bebês iam nascer aí eu podia ficar só de plantão naquele dia e não todos os dias mas não não dá não dá para saber pelo ultrassom que dia o bebê vai nascer não é bola de cristal outra pergunta que ela fez ali fiz um ultrassom com 40 e o médico disse que a artéria cerebral estava muito aberta muito dilatada que não entraria em trabalho de parto tão cedo agora eu entendi porque está na mesma pergunta porque não não tem relação de estar muito dilatada e portanto não vai entrar em trabalho de parto não tem nada a ver a artéria cerebral do bebê com entrar em trabalho o que tem a ver assim em trabalho de parto se eu fizer um doper pode dar alteração da artéria cerebral daí consequentemente alguém vai pensar nossa está alterado não, não é alteração é uma alteração normal que dá durante o trabalho de parto mas fora de trabalho de parto eu não tenho mesmo como prever isso estou quase terminando aqui que eu prometi que era uma hora eu sempre passo né gente desculpa quem está me me ouvindo até agora e eu passei um pouco do tempo é que eu não consigo ver essas perguntas e não responder né ultrassom para ver o sexo do bebê com quantas semanas o ideal é entre 16 a 18 semanas estou com 39 semanas vou fazer um ultrassom amanhã por precaução o que poderia me preocupar a Josiele está perguntando então a princípio o ideal é assim se você já tem um bebê que está crescendo adequadamente sua pressão está boa e o líquido amniótico está bom está tudo bem o ultrassom ele vai dar uma definida em relação ao valor do líquido amniótico se tiver caído muito o líquido amniótico é sinal que o bebê já está recebendo menos água e aí você recebe menos água que daqui a pouco vai receber menos oxigênio então costuma ser necessário induzir o parto por exemplo com 40 semanas quando diminui o líquido amniótico então seria só mais a preocupação com o valor do líquido amniótico aí se tiver o líquido amniótico alterado que importa o valor do doper porque se o líquido estiver normal o doper vai estar normal também dificilmente vai estar alterado com o líquido normal eu vou já quase encerrar só vou ver mais algumas perguntas então se alguém não mandou não manda mais por favor porque senão não vou conseguir responder todo mundo a Flávia disse aqui de novo que a barriga dela não está crescendo de acordo com o tamanho esperado para a gestação o ultrassom vai ajudar a tirar essa dúvida o que ocorre às vezes é que um bebê muito encaixado lá embaixo a gente mede a barriga e parece que é menor daí você faz o ultrassom e vê que o bebê está no tamanho médio então veja se pode ser isso também mas se realmente tiver uma restrição de crescimento tem condutas a serem feitas em relação a isso a Agatha perguntou assim reformulando o bebê com percentil 90 nos ultrassoms porém altura uterina 36 devo confiar nesse ultra altura uterina de 36 é de um bebê de percentil 90 então está batendo 36 de altura uterina vamos por aí com sei lá quantas semanas não lembro que você falou você estava com quantas semanas mas 36 de altura uterina costuma ser o teto das medidas de altura uterina os bebês que vão com 37 89, 40 normalmente já são bebês que estão no percentil 90 para cima ou então que tem muito líquido amniótico e aí a medida dá acima então está meio compatível aí percentil 90 com altura uterina 36 mas tem que ver qual que é a diferença entre líquido e bebê também às vezes é muito líquido e pouco bebê e aí o bebê nasce bem menor do que imaginava a Claudenice perguntou não a resposta é não Claudenice calma para você já ficar tranquilo mas eu já vou explicar estou de 38 semanas cinco dias e desde as 34 sempre a minha médica pede ultrassom com doper não pode? não, não existe não pode pode ser que não precise mas não pode não não vai fazer mal fazer ultrassom com doper ela deve estar preocupada com alguma questão relacionada ao crescimento ou a função placentária mas não poder não a única questão que eu falei que não é legal do doper é abaixo de nove semanas porque daí aumenta um pouco o índice de aborto mas com 34 35 não muda nada a Marlete está perguntando esse doper sendo para acompanhar provável mau funcionamento da placenta quantas vezes é necessário? nenhuma vez é necessário ele só é necessário quando eu já sei que está começando a diminuir a função placentária porque começou a subir a pressão da mãe por exemplo ou a barriga não está crescendo direito então ele passa a ser necessário quando eu examino a pessoa e vejo que tem uma coisa mudando ali a pressão dela subindo a barriga não está crescendo muito bem mas de rotina fazer o doper para todo mundo não existe uma necessidade nenhuma vez na gravidez inteira então aqui só a Agatha continuando aqui ela falou que ela está 39 semanas com ILA 10 ILA é índice de líquido amniótico que vai de 8 a 18 em termos de normalidade geral ILA 10 está ótimo 39 semanas está ótimo então se ela fizer uma ultrassom com 40 semanas e mantiver o ILA está tudo bem normalmente segue em frente não vou ficar passando nenhuma conduta aqui especificamente porque cada caso é um caso tem que juntar dados tem que examinar mas em geral seria isso no Facebook já acabaram as perguntas vamos ver no Instagram o que mais que tem bom eu vou pular aqui as perguntas que não são de ultrassom agora a Camila perguntando a ultra na semana 12 indicou placenta cobrindo putz essa pergunta é ótima Camila muito boa o ultrassom de 12 semanas indicou a placenta cobrindo o orifício interno do colo uterino na 16 a ultra indicou que estava próximo ao orifício uterino nessa sequência você acha que a placenta pode subir mais? o que eu preciso te dizer Camila é que não eram nem para ter medido isso porque a gente só o ideal para começar a ver onde a placenta está é só acima de 28 semanas porque a imensa maioria das pessoas que a gente fizer a ultrassom com 12 semanas e for querer olhar onde está a placenta a placenta vai estar como a placenta esse aqui é placenta esse aqui é bebê esse aqui é útero então a placenta muitas vezes ela ocupa grande parte do útero no começo da gestação só que se ela está implantada aqui em cima por exemplo no topo do útero e aí conforme depois eu não consigo mostrar sem tirar o dedo da frente mas conforme a gravidez vai crescendo o útero vai puxando a placenta para cima e vai saindo de frente do orifício do colo então não deve ser vista a placenta se viram tudo bem já viram não dá para voltar no tempo mas é uma informação que não importa não procede saber onde está a placenta com 12 semanas ou com 16 semanas só importa saber onde está a placenta acima de 28 semanas porque a partir dali começa a preocupar se a placenta vai estar na frente do colo do útero antes disso não importa de verdade não importa esse é um dado que eu posso falar por aqui para você esquecer esse dado por enquanto porque é um dado que não tem interesse nesse momento da gestação essa pergunta é confusa Tati Dias faço o pré-natal no PSF da minha cidade com a enfermeira obstetra que pediu para fazer um ultrassom com 36 semanas eu estou com 34 ela disse que com 36 a criança já pode estar na posição de nascer sim é o que ela disse está correto com 36 pode estar na posição de nascer assim como com 34 com 32 com 30 com 29 com 28 com 27 com 26 tem bebês que estão na posição de nascer desde sempre tem bebês que já estão cefálicos posição de nascer é esta posição aqui aqui está a pélvica da mãe posição de nascer é cabeça para baixo cefálico tem bebês que são formados cefálicos eles já estão cefálicos desde sempre tem alguns bebês que são formados pélvicos e que depois eles vão virando conforme vai passando a gestação não precisa de um ultrassom para saber posição do bebê dá para saber palpando a barriga da mãe mas tudo bem com 36 se estiver na posição ótimo esse é o mais normal de todos o mais comum mesmo mas isso não determina que dia vai nascer o bebê pode ser que o bebê nasça com 42 semanas e o ultrassom com 36 mostra que o bebê está na posição lembrando o ultrassom não é uma bola de cristal ele é um aparelho que mede o bebê e vê a formação do bebê e os fluxos do bebê a Tami está falando assim o pior é que neste caso dos gêmeos fizeram quatro ultrassons e os quatro falaram que eram gêmeos não sei responder Tami de verdade não sei o que aconteceu quatro ultrassons mostrando que eram gêmeos quando nasceu nasceu um só ó teve um caso uma vez que eu vi de gêmeos como é que era mesmo eu lembro que teve um caso que estava anotado no cartão de pré-natal alguma coisa sobre gêmeos e provavelmente a pessoa anotou errado e foi algo assim depois na hora de nascer só que ninguém contou pra mãe que estava errado sei lá eu não lembro direito a história como era eu lembro que tinha alguma coisa errada escrito no cartão de pré-natal quando foi nascer o bebê era um só não eram dois mas assim se fez um ultrassom e viu duas cabeças lá dentro e é possível ver pelo ultrassom tem uma cabeça aqui e outra ali ou seja tem dois corpos ali dentro tem dois bebês ali dentro os ultrassons de hoje os aparelhos são muito mais modernos no dia que eu descobri que aqui você morava algo mudou em mim tchau 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 Tchau, tchau.